E agora, abriu, 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 foi, tá na partida, é o quinto para o programa, lá por dentro, alto, acidente do JKM, aperta, tingo, estreito, aqui por fora, Teler, Apolo, MRL, com o Tio Tio Verde, uma chegada maravilhosa, atenção aqui por fora, Teler, Apolo, MRL, uma chegada com o Tio Tio Verde, aqui por fora, levou, Teler, Apolo, MRL. E para receber, a premiação do quinto páreo, meia dúzia, Teler, Apolo, MRL, de Oliveira, o Jockey, M.O. Arteman, no treinamento, criação e propriedade do Aras Portofino, um filho de Teler, cartel, em Amanda Jumping, por Apolo, VM, Aras Portofino, Alô, doutor Luiz, alô, doutor Dudu, alô, M.O. Arteman, valeu, Matheus, senhoras e senhores, levou o quinto páreo, Teler, Apolo, MRL.